Pessoal, temos um edital de bolsas para a formação de novos mestres e doutores. Isso vai fortalecer a nossa pesquisa, o meio científico e acadêmico do nosso estado. Por meio da FAPEMA, estamos investindo mais de 4 bilhões de reais. No mestrado, o valor da bolsa é de 2,1 mil mensais por até 2 anos. Para o doutorado, serão 3,1 mil mensais por até 4 anos. Lembrando que os projetos precisam estar alinhados com o Plano Maranhão 2050 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para concorrer, é necessário comprovar a residência do Maranhão e estar matriculado em cursos de pós-graduação em instituições credenciadas pela CAPES. A primeira etapa de submissão de projetos vai até 30 de setembro. Mais informações você procura aqui no site da FAPEMA. Participe!